Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, se inscreva no nosso canal, é muito importante ter seu retorno. Pensionista sem sarão. A aeronáutica, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. O que ocorre? Em 2017, abril de 2017, a aeronáutica editou uma norma interna, NSCA 160-5 de 2017. E nessa norma, eles reformularam todos os requisitos para que as pensionistas independentes da aeronáutica tenham acesso à assistência médica hospitalar. E com isso, com essa reformulação, praticamente excluiu todo mundo. Só que essa exclusão, ela foi ilegal, inconstitucional, ilícita, é arbitrária. Por quê? Primeiro que a norma, ela é uma norma subsidiária. Ela tem que buscar o seu fundamento de validade em leis federais e na própria Constituição. E a outra questão, que eles não notificaram para que essas pensionistas tivessem ampla defesa e contraditório. E outra, excluíram o desconto do FARMS sem qualquer autorização da dependente ou da pensionista. Além de tantas outras circunstâncias. Ocorre que, recentemente, a DPU entrou com uma ação, uma ACP, a Ação Civil Pública, buscando tutelar os direitos dessas dependentes. Buscaram uma liminal, o juiz negou, agravaram, foi mantida a negativa de liminar. O parecer do Ministério Público foi favorável. Mas a AGU, que está defendendo a aeronáutica, colocou dois pontos. A primeira é que nem todas essas pessoas são hipossuficientes. E a outra questão que eu acho que mais prejudica a ação, é que cada dessas dependentes e pensionistas têm situações jurídicas diversas. Então, não pode ter o mesmo julgamento ou o mesmo parâmetro legal. Porque algumas... Por exemplo, qual foi a data do óbito do instituidor? Essas pessoas têm rendimento ou não? Qual é a pensão dela? Que tipo de pensão é? Civil? Militar? De ex-combatente? São questões que são individualizadas e que, infelizmente, podem prejudicar o êxito dessa ação. Mas, independentemente de perderem essa ação, a ADP pode individualizar as ações depois. E aí, essas pessoas terão êxito, sim, porque o ato é ilegal, é inconstitucional, chega a ser imoral. E a Justiça e os tribunais têm legitimado esse direito das dependentes e pensionistas do SARAM. Nós aqui fomos os pioneiros nessas ações e, graças a Deus, conseguimos restabelecer a assistência médica hospitalar e trazer a dignidade de volta para essas pensionistas e dependentes da Aeronáutica. Espero ter te informado. Vou deixar no final desse vídeo mais um vídeo que eu falo sobre a fundamentação dessa ação, o mandado de segurança que deve ser impetrado contra a Aeronáutica e a União. Espero ter informado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!